Oi, meus amigos, meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na aulinha de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma meia, ó, essa daqui, mais ou menos, né? Essa aqui é do maridão, já tá usada, mas é só pra vocês terem uma ideia de como vai ficar, tá? Eu vou ensinar, porque nessa época de pandemia, às vezes, a gente tá com bastante restinho de lã e não sabe o que fazer, então, essa é uma ótima opção pra você utilizar esses restinhos de lã, tá bom? Eu fiz aqui, aqui, ó, uma tabelinha com algumas medidas, né? Então, vamos lá, olha, eu fiz essas medidas para adulto com lã grossa e trabalhando com agulha grossa também. Do 31 ao 32, a gente vai começar fazendo um círculo, círculo, dentro desse círculo, nós vamos colocar 12 pontos, tá? E, ó, e aqui, no 31 e 32, a gente vai fazer seis carreiras. Seis carreiras é o quê? É isso aqui, olha, a gente faz essas duas primeiras e depois a gente conta aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Essa é maior. Então, conforme vai aumentando, é isso aqui que eu falo, são as carreiras, tá? Então, aqui, olha, do 31 ao 32, vocês podem fazer seis carreiras. Do 33 ao 34, 12 pontos dentro do círculo também pra começar, só que aí vocês colocam, fazem sete carreiras. Do 35 ao 36 é igual o começo, só que a gente aumenta pra oito carreiras. Do 37 ao 38, também é igual dentro, nove carreiras. Depois, no decorrer da aulinha, vocês vão ver o que eu tô falando. Do 39 ao 40 também, são 12 pontos, aí a gente faz dez carreiras. A partir do 41, aqui, ó, em vez de colocar 12 pontos, nós vamos começar com 14 pontos, 12 carreiras, 42, 43, 14 pontos, de 13 a 14 carreiras, do 44 a 45, também 14 pontos de 15 a 16 carreiras, tá bom? Então, vamos lá começar pra nossa aulinha de hoje, pedindo a Deus que nos ajude, que faça com que tudo dê certo. Pra essa meinha, eu vou usar a sobra da molê, ó, esse número aqui, ó, é a 81, é 8176, o número da cor, tá? É a molê com 100 gramas, essa daqui, ó, que sobrou do meu casaco que eu fiz, e eu vou utilizar essa molê também, ó, que sobrou bastante, então, eu vou utilizar ela, e a cor dela é 7447, vocês podem usar que vocês tiverem aí, tá, gente? Então, vamos lá? E eu vou usar, pra fazer esse sapatinho, a agulha de 4 milímetros, não sei se dá pra ver aqui, mas é a de 4 milímetros. Então, vamos lá começar a nossa aulinha? Bom, gente, eu vou começar fazendo a pontinha da meia com a lã mais clara, então, vamos lá. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço o meu nozinho inicial, vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, volto aqui, ó, na primeira correntinha, tá? E fecho com baixíssimo. Agora, aqui dentro desse círculo, é o que eu falei pra vocês, eu vou fazer a de número 35, 36, tá? Com oito carreiras e começando aqui, olha, com 12 pontos. Então, vamos lá. A gente começa assim, ó, três correntinhas pra iniciar, laçadinha na agulha, e aqui dentro desse círculo, eu vou colocar mais 11 pontos altos, contando com as três correntinhas, são os 12 pontos altos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, eu vou fazer os meus 12 pontos altos aqui, aí eu volto com vocês. Fiz aqui meus 12 pontinhos altos, eu tenho as três correntinhas que eu comecei aqui, então, conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou introduzir minha agulhinha, e vou fechar, fechar o meu círculo com um baixíssimo. Formei o meu primeiro círculo com os 12 pontinhos que tá aqui, ó, tá? No caso aqui, que eu vou fazer é a 35, 36, os 12 pontos. Agora, aqui, gente, o que que a gente vai fazer? Vai subir três correntinhas, e nós vamos dobrar o número de pontos da primeira carreira. Então, pra cada ponto da carreira, dessa primeira carreira, nós vamos colocar dois pontinhos altos, ó. Dois no primeiro, venho aqui no segundo pontinho, ó, mais um, no mesmo lugar, outro pontinho, eu já tenho quatro. No terceiro pontinho, mais dois pontinhos altos. Ó, já tô com dois, quatro, seis, e trabalhei três pontinhos na parte de baixo. Do quarto. E mais dois pontinhos altos no mesmo pontinho de base. E eu vou circular aqui, a minha volta toda, e a hora que eu terminar, eu vou ter que ter 24 pontos. A hora que eu tiver com os meus 24 pontos aqui na volta, eu volto com vocês. Estou terminando aqui. É o meu círculo, tô com 22 pontos, vou fazer os dois últimos. O vigésimo terceiro e o vigésimo quarto. Tenho meus 24 pontos aqui no círculo, vem primeira, segunda, terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo, e fecho com um baixíssimo. Terminei aqui, ó, fechei com um baixíssimo. Aqui eu vou cortar a minha linha, vou puxar e arrematar. Porque aqui agora, eu vou começar a trabalhar com outra lã. Essa daqui eu já posso cortar, porque eu já dei a volta com os pontos. E aqui, ó, eu puxo minha lã pra dentro. E agora, eu vou começar a outra parte com a outra lã que eu tenho aqui, ó. Eu esqueci de falar, gente, na lista de materiais tem a... A tesourinha, né? Eu venho aqui... Aonde eu terminei, ó, vou introduzir minha agulha. Vou puxar o meu novo fio, ó, tá? Vou dar um nozinho aqui, bem forte. Já vou segurar essas duas linhas aqui atrás, pra ir escondendo elas. Vou introduzir minha agulha aqui, aonde eu dei o nozinho. Vou puxar, vou subir três correntinhas. Já vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Agora, eu vou, ó, de ponto em ponto, não vou mais fazer aumento. Vou fazer um pontinho alto pra cada pontinho da carreira de base, olha. E agora, aqui, eu vou confeccionar... O tanto de carreira que eu preciso pra cada número que eu passei aqui pra vocês, tá? Então, é a partir daqui que a gente vai contar as carreirinhas. Tá? No caso, a minha aqui, ó, são oito carreiras. Deixa eu pôr aqui, ó. Oito carreirinhas, tá? Apesar de tá torto aqui... A minha marcação são oito carreirinhas. Então, eu vou trabalhar as minhas oito carreirinhas aqui... Eu vou terminar essa, é, ó, ponto sobre ponto. Aí, depois, eu volto com vocês, ó. E ela já vai fechando, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aqui, ó, ponto sobre ponto. Eu vou fazer a minha aqui. Aí, depois, eu volto com vocês pra terminar essa carreira e começar a próxima. Aí, depois, é só repetição. Terminei aqui a minha carreira. Essa carreira também eu vou ter que ter 24 pontos. Venho aqui, conto um, dois, na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima. Vou introduzir minha agulha. Puxar e fechar com baixíssimo. Subo três correntinhas, que já equivale ao meu primeiro pontinho dessa outra carreira. E agora, eu vou fazer todas as carreiras que eu preciso para o meu número. Então, aqui, gente, eu vou fazer as minhas carreirinhas. Aí, depois, eu volto pra fazer com vocês o calcanhar e a parte de cima. Essa minha é muito facinha de fazer, rápida. Quem tem sobras de lã e tem bastante, pode fazer e doar também pra asilos, né? Os idosos sentem muito frio nos pezinhos, né? Então, tá aí uma dica legal pra você fazer e doar pro seu asilo. Pro asilo aí da sua cidade, desculpa. Então, gente, eu vou fazer aqui as minhas carreiras correspondente ao número que eu quero. Da meinha. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Daí, a gente vai fazer o calcanhar. E aí, nós vamos fazer a parte de cima dela. Tô acabando aqui já, ó. Vamos acabar essa carreira? Eu já tô acabando mesmo, tô batendo papo. Gente, se inscreve aí no meu canal, dá uma forcinha pra mim, quem ainda não é inscrito. Tá? Deixa um like aí nos vídeos, assistam meus vídeos, deixa um like aí e ative o sininho. Assim, quando eu postar a nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá? Então, vem aqui, ó. Um, dois, três. Introduzo minha agulha, puxo, fecho com baixíssimo. De novo, subo três correntinhas. E pontinho alto em cima de pontinho alto, tá bom? Agora sim, eu vou, depois eu volto com vocês. Olha que bonitinho que está ficando. Tô terminando aqui a minha oitava carreira, ó. Último pontinho, vem aqui. Um, dois, três. Na terceira correntinha, eu introduzo a agulha. Fecho com baixíssimo. Aqui, gente, como eu vou mudar de linha, de lã, da cor, né? Eu vou arrematar, mas se vocês quiserem continuar com a mesma cor, pode continuar, tá? Corto aqui. Arremato. Já puxo essa linha aqui pra dentro, tá? E agora, a gente vai começar a fazer o calcanhar. Gente, uma dica aqui, ó. Se vocês acharem que pra vocês vai ficar muito apertadinha aqui, ó. Aumenta o número da agulha, tá? Põe a de número cinco, ó. Usa a de número cinco, que ela fica mais fofinha. Eu fiz a minha, uma outra com a número cinco. Só que pro meu pé, eu achei que ficou meio largo, tá? Então, eu resolvi fazer com a de número quatro. Achei que ficou tamanho bom pra mim, ó. Então, aqui eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Agora, eu vou mudar a cor, vou voltar com a corzinha mais clara. E aqui, ó, a gente vai introduzir a agulha aqui em cima da correntinha, onde eu fechei. Vou puxar a minha lã. Vou dar o meu nozinho inicial aqui, ó. E agora, gente, nessa parte do calcanhar, o que que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar só a metade dos pontos, tá? Tem vinte e quatro pontos, nós vamos fazer só doze pontos aqui. Então, nós vamos subir três correntinhas pra começar. Laçadinha na agulha. Deixa eu tirar esse daqui daqui, que eu pus pra dentro, mas tá me atrapalhando. E agora, ó, nós vamos subir um pontinho alto pra cada pontinho aqui da carreira de base. Só que nós vamos trabalhar só a metade. Então, nós vamos fazer três, quatro, aqui já vou arrematando o fio atrás, ó. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Onze E doze Ó, fiz a metade. Trabalhei doze pontos altos contados com a correntinha, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Subo três correntinhas aqui. E vou virar a minha, e agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e não esquecer das três correntinhas aqui, ó. E o décimo segundo ponto. Agora, eu vou subir, vou voltar com mais uma carreira, e vou voltar com mais uma. São, pra fazer o calcanhar, são quatro carreiras com doze pontos. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês. Terminei aqui, olha, eu fiz uma, duas, três, quatro carreirinhas pro calcanhar. Agora, eu vou dobrar isso aqui ao meio, tá? Vou dobrar ao meio. E aqui, olha, se você não tiver, assim, não souber costurar com agulha de crochê, pode costurar com agulha de tapeceiro também. Mas, é bem facinho, olha. Eu vou introduzir a agulha aqui na primeira correntinha que eu fiz. Vou puxar, vou fechar com baixíssimo, ó. Venho aqui na primeira correntinha, puxo, fecho com baixíssimo. Venho aqui na outra correntinha, ó. Puxo, fecho tudo com baixíssimo. Venho na próxima aqui, ó. Puxo, fecho tudo com baixíssimo. Venho na próxima aqui. Fecho tudo com baixíssimo. E venho aqui na última, ó. Fecho tudo com baixíssimo. Aqui, já fechei meu calcanhar, eu posso cortar a minha lã. E fechar. Agora, aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui, bem aqui embaixo. E vou puxar essa lãzinha pra dentro, ó. Puxei pra dentro. Aqui, eu vou fazer mais um nozinho com ela pra não escapar, ó. Deixa eu puxar direitinho aqui, que tem que ficar bonitinho por dentro também. Ó, puxo. Puxo, puxo, dei mais um nozinho aqui, ó. Puxo bem, aqui eu já posso cortar. Olha, gente, como que vai ficando a minha. Aqui é o calcanhar, ó. Agora, nós vamos começar a fazer a parte do cano. Vou voltar com a minha lã mais escura aqui, ó. Onde eu introduzo a agulha bem aqui na parte de trás do calcanhar. Vou puxar essa lã. Vou dar um nozinho. E agora, aqui, ó. Eu vou subir três correntinhas. Introduzo a agulha de novo onde eu fiz o nó. Volto, subo uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha. E agora, aqui, gente, pra cada pontinho alto aqui, nós vamos colocar dois pontos altos. Cada pontinho alto deitado, nós vamos colocar dois pontinhos altos. Dois aqui. Dois aqui. Agora, vocês prestem atenção. Que a gente vai fazer uma diminuição chegando quase ali na frente. Aqui, mais dois. Aqui. Olha, aqui eu vou colocar um pontinho alto, tá? Laçadinha na agulha. Venho aqui. Faço um pontinho sem acabar. Venho aqui nesse próximo. Faço outro pontinho alto e puxo tudo junto. Aqui, olha, eu fiz uma diminuiçãozinha. Tá vendo? Pra ele não ficar muito largo a parte do cano. Então, aqui a gente vai caminhando agora ponto alto em cima de ponto alto. pontinho alto, ó. E nós vamos fazendo. Agora, até chegar aqui, ó. A hora que eu chegar nesse pontinho aqui que eu for fazer em cima aqui, nós vamos fazer de novo outra diminuição. Então, pontinho alto em cima aqui, ó. É pontinho alto em cima de pontinho alto. Pontinho alto. E aqui, ó. Pontinho alto. Cheguei aqui, ó. Eu vou fazer de novo a diminuição. Eu coloco a agulha, faço um ponto alto sem acabar. Fico com duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, ó. No primeiro e faço um pontinho alto. E puxo tudo junto. Fiz uma diminuição aqui. Agora, aqui eu coloco mais um pontinho alto. Venho aqui no outro ponto alto, faço dois pontinhos altos. Venho aqui no outro pontinho alto, faço dois pontinhos altos. E aqui também. Nós vamos ter oito pontos altos de um lado e oito do outro. Venho aqui na terceira correntinha, ó. Primeira, segunda, terceira. Introduzo minha agulha. Puxo e fecho com baixíssimo. Pera aí. Puxo e fecho tudo com baixíssimo. Então, a voltinha, olha, vai ficar assim. Agora, aqui, a gente vai começar a fazer essa parte aqui, ó. Que é o pontinho alto em relevo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu já dou a laçadinha na minha agulha, tá? Venho aqui, ó. Atrás, passo por trás das correntinhas. E aqui, eu já vou fazer um pontinho alto em relevo, ó. Puxo duas. Fico com duas. Pera aí, que ficou um fiozinho aqui. Fico com duas. Puxo as duas. Próximo pontinho. Pontinho alto normal. Não vou fazer por trás, tá, gente? Próximo pontinho, ó. Passo a agulhinha aqui por trás. Faço um pontinho alto em relevo. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo e faço um pontinho alto. Aí, ó. Fiz um em cima. Venho aqui, passo a agulhinha. Faço um pontinho em relevo. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo. Um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui. Faço um pontinho em relevo. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo. Faço um pontinho alto. Em cima do ponto normal. Aqui, ó. Que tem a diminuição. Pego os dois juntos, ó. Faço um pontinho alto em relevo. Laçadinha na agulha. E assim eu vou circular toda a volta dela. Fazendo um pontinho alto em relevo. E um em cima do ponto normal. Um pontinho alto em relevo. Um em cima do ponto alto normal. Na hora que eu estiver acabando a minha volta, eu volto com vocês. Gente, ó. Voltei antes de terminar a minha voltinha. Aqui tá os dois pontinhos que eu fiz a diminuição, ó. Pego os dois juntos. E faço um pontinho alto em relevo. Próximo pontinho. Pontinho alto normal. Próximo em relevo. E assim eu vou fazer, tá? Eu botei só pra mostrar. Bom, apesar que tá acabando aqui já, ó. Vamos pro próximo. 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 E aqui, ó. Eu termino nessa correntinha aqui, ó. Fecho com baixíssimo. E aqui, gente, se vocês quiserem ela como um sapatinho, uma meninha com caninho mais curto, já pode parar. Como eu quero a minha com caninho mais alto, eu vou fazer mais algumas carreiras. Então, venho aqui, laçadinha na agulha. De novo, ó. Venho no primeiro ponto em relevo aqui. Puxo. Faço um pontinho em relevo. Próximo pontinho aqui, ó. Pontinho alto normal. Próximo pontinho alto. Pontinho alto em relevo. Próximo pontinho. Pontinho alto normal. Próximo pontinho em relevo. E assim, eu vou fazer quantas carreiras vocês quiserem, tá? Eu vou fazer o número meu de carreiras aqui, que eu acho que fica bacana. E depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. A minha última carreira. Termino aqui, ó. Com baixíssimo. Puxo bem. Posso cortar minha lã. E eu fiz... A parte minha aqui de cima, ó. Fiz com cinco carreirinhas. A primeira de ponto alto normal. E quatro com ponto alto... Em relevo, ó. Tá? Agora aqui, pra terminar, eu vou fazer uma outra coisinha aqui, pra ficar bonitinho. Eu vou trocar a minha cor da lã, ó. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar. Vou fechar com... Dois nozinhos. E aqui, gente, pra ficar bonitinho, eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos, ó. Passo um, faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugarzinho, ó. Faço um pontinho baixo. Vem aqui. E pra cada pontinho aqui, ó. Eu vou fazer um pontinho baixo. Se vocês quiserem fazer o pontinho caranguejo, também pode, ó. Fica bonitinho também. Fica aí a sugestão. O pontinho caranguejo é assim, ó. Eu começo sempre assim. Faço uma correntinha. Só que daí a gente vai andar aqui pra trás, ó. Volto e faço um pontinho baixo. Vem aqui na próxima, ó. E faço um pontinho baixo. Vem aqui no próximo pontinho. Fica bonitinho também, ó. Faço um pontinho baixo. Chama caranguejo que a gente faz ele ao contrário, né? Também, ó. Também fica bonitinho o pontinho aqui, ó. Pra dar um arremate. Tá? Mas eu vou fazer... Com pontinhos baixos mesmo. Já vou segurando a minha linha aqui atrás, né? As duas, ó. Já vou arrematando elas aqui. Volto aqui e faço um pontinho baixo. Vem aqui no próximo, ó. Faço um pontinho baixo. Já vou segurando a linha, a lã. No próximo, um pontinho baixo. Mas não é pra você virgem, tá? Pode ficar aí atrás, viu, lãzinha? Ó. Pontinho baixo em cima de pontinho. Gente, eu fiz ontem duas meinhas pro meu netinho recém-nascido. É praticamente a mesma coisa dessa daqui, só que a gente faz com lã fina e agulha fina. Mas ficou tão bonitinho. Eu fiz um bege e azul. E um... Deixa eu ver se eu lembro a cor. Um marronzinho e branco. Com a lãzinha mais bebê. Eu tinha aqui. Eu fiz duas meinhas pra ele de lã. Mas ficou tão bonitinho, gente. Pode fazer também. Eu tenho aqui também, ó, né? Não sei se... As medidas também pra recém-nascido, ó. Tem pra recém-nascido, de um a três meses. Aí, só muda aqui a quantidade de carreira. A gente começa com o recém-nascido com 12 pontos. De um a três meses, 13 pontos. Depois, vai pra 26, quando você faz um em cima do outro. Só que aqui, gente, é com linha mais fininha, tá? A que eu fiz aqui, a que eu usei, acho que é a mais BP que eu tinha aí. É bem fininha mesmo. E a agulha mais fina. Então, ele fica bem pequenininho. Apesar da quantidade de pontos pra começar a ser quase que a mesma, né? Até mais. Mas, como a lã é bem fininha, ele fica fininho. Olha que bonitinho, gente. Eu gosto mais com o pontinho baixo. Agora, aqui, eu levanto mais uma correntinha e vou fazer mais uma carreirinha, ó. De pontinhos baixos. Isso é só, assim, uma sugestão, tá, gente? Se vocês não quiserem fazer nada... Ou quiserem fazer um outro acabamentinho aqui, também pode. Aí, vai da criatividade de cada um. Olha que bonitinho que fica. Eu acho tão bonitinho. Fica bacana também fazer e depois dobrar, né? Só que daí a gente começa a fazer ao contrário. A gente começa a trabalhar assim, ó, pra hora que virar, ficar no direito. Faz várias carreiras, ou de ponto alto, pode ser de ponto baixo também. E aí, você dobra ela. Fica tão bonitinho. Aí, eu adoro essas meinhas, gente. Esquenta tanto o pé na hora da gente dormir. Apesar da que onde eu moro tá meio quente, mas as madrugadas esfria bastante. Então, isso aqui ajuda bastante a esquentar os pés. Eu tenho o pé muito gelado. Tô terminando aqui, ó. Cheguei aqui, venho na correntinha que eu comecei, introduzo a minha agulha, puxo. Fecho com baixíssimo. Aqui, já pode cortar a lã. Arremato aqui com o meu nozinho. Essa lãzinha, uma parte, eu passo por dentro, tá, gente? Porque é o finalzinho aqui. Então, é bom que... Ó, eu vou fazendo assim. Vou passando, ó. Agora aqui, a gente faz assim. E aqui eu dou mais um nozinho, tá? Pra ficar bem firme e não desmanchar, ó. E aqui eu já posso arrematar, já posso cortar a minha lã. Gente, essa é a sugestão da aulinha dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado da meinha. Eu adoro essas meinhas, tá? Quem fizer, vai lá no meu grupo do Facebook, o Crochetando e Papeando. E posta lá as fotos, tá bom? Se você ainda não é membro e quiser mandar convite, eu aceito todos. E agradeço a Deus aqui por mais essa videoaula. E agradeço a todos vocês aí que são inscritos. Que Deus abençoe a cada vida, a cada lar, a cada um da família, tá bom? Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. E não esqueçam aí, tá? Se inscrevam, deixem um joinha. Ative o sininho pra o YouTube avisar vocês quando tiver nova videoaula. E não esquece, gente, compartilha aí nos seus outros grupos, tá? Eu fico muito feliz se vocês fizerem isso. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. E até a próxima.